A Alfa Romeo foi a última equipe a lançar seu carro para 2019 e foi num estilo que é bastante comum em equipes que acabam se atrasando. Curiosamente, não parece ser o caso da antiga Sauber, que vem com bom aporte financeiro e o status de Ferrari B. Aliás, vamos ser sinceros, teve equipe aí que apresentou o carro semana passada e não tem nem ideia de quando vai para a pista, né Dona Williams? Bom, vamos voltar ao foco, Alfa Romeo. O carro foi apresentado ainda no começo da manhã aqui no Brasil e logo partiu para a pista para voltas bem consistentes de Kimi Raikman. A cerimônia foi bem breve, sem maiores exageros. Rolou aquela tradicional puxada de pano, no sentido literal da coisa. Isso lá em Barcelona e tchanam! A última pintura da Sauber estava praticamente reproduzida na nova Alfa Romeo. Ah, teve um vídeo nas redes sociais também e, olha só, foram quase dois minutos, já é bem mais do que certas Renault, Toro Rosso... Bom, sobre o C38 em si, o carro é mesmo bonito, afinal a pintura lembra o belo carro da Sauber de 2018. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se esse logo da Alfa Romeo grandão na lateral ornou com o resto. Ah, tem também aquela primeira reação de certa frustração pelo carro novo nada ter a ver com aquela pintura arrojadíssima rubro-negra que eles mostraram no Shakedown do Raikkonen. De qualquer forma, a Alfa Romeo confirma a safra de belos carros e ainda aposta em alguns posicionamentos de peças que as demais equipes não seguiram. Na pior das hipóteses, é ousada e inovadora. E a primeira impressão é de que o carro não vai ser ruim não, viu? Outro ponto positivo para a ex-Sauber é a dupla de pilotos. A mescla entre Raikkonen e Antônio Giovinazzi tem tudo para ser das mais interessantes do grid. Vem aí uma forte candidata ao título da Fórmula 1B.